Hoje é dia de voltarmos para os anos 80, para relembrarmos as 10 piores novelas daquela década. Se você gosta desse tema de melhores e piores de cada década, confere nesse link, nesse card aqui em cima, nós temos uma playlist com as melhores e as piores novelas de cada década. Mas hoje nós vamos conhecer o top 10 das piores novelas dos anos 80. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olick, você está aqui no canal Olick, no programa Falando de TV, e hoje para falarmos do top 10 piores novelas dos anos 80. Mas antes eu preciso fazer aquele meu pedido que eu faço em todos os vídeos. Eu tenho que pedir para você que é novo aqui no canal Olick, para se inscrever e apertar o sininho de notificações, e é claro, dar aquele like feliz e contente. Deixar um comentário que eu terei o maior prazer de interagir com você. Aproveita e já coloca aí nos comentários o seu top 10 das piores novelas dos anos 80. Vamos interagir e trocar ideia. Chegou a hora de voltarmos no tempo, voltarmos para os anos 80 e conhecermos as 10 piores novelas daquela década. É uma década cheia de novelas muito boas, mas se procurarmos, encontramos novelas que com certeza jamais voltarão no vivo. Eu só preciso fazer um alerta, que é meio óbvio, mas diante de alguns comentários que eu costumo ver nesses vídeos de top 10, eu preciso lembrá-los. Esse top 10 é um top 10 aqui do canal Olick, do Edmar Olick, não é uma verdade absoluta. Então, se você não concorda com esse nosso top 10, convido a deixar o seu top 10 aí nos comentários, que ele vai ter o mesmo valor que o nosso aqui, tá bom? Vamos agora conhecermos a décima colocada, a décima pior novela dos anos 80. Estou falando, olha, de Partido Alto, de Agnaldo Silva e Glória Pérez. Bem, só pela dupla você já achou estranho, né? A novela passou em 1984 na TV Globo, às 20 horas, e teve 174 capítulos. Talvez o maior erro da novela, e o que justifica ela não ter dado certo, foi ter juntado dois autores de estilos completamente diferentes para escreverem uma novela. Tinha tudo para dar errado, e deu. Tanto que ninguém comenta sobre Partido Alto, é uma novela esquecida dos anos 80, e para você ter ideia, é uma novela das oito, que passou na Globo, numa época que ela dominava, ela era absoluta. E mesmo assim, uma novela das 20 horas da Globo, dos anos 80, que passou batido. Para você ter uma ideia do tamanho do fracasso de Partido Alto. Naturalmente, a novela nunca foi reprisada, e provavelmente nunca será reprisada. Vamos agora para a nona pior novela dos anos 80. Estou falando da novela O Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro. Pasmem, já pensou? Ivani Ribeiro tem uma novela na lista das piores? Incrível, né? O Sexo dos Anjos passou em 1989, na TV Globo, no horário das 18 horas, e teve 142 capítulos. Apesar de ser mais um remake da Ivani Ribeiro na TV Globo, dessa vez não deu certo. Não foi bem sucedido o remake da novela O Terceiro Pecado. Sim, porque O Sexo dos Anjos é o remake da novela O Terceiro Pecado. E essa mudança de nome a Ivani Ribeiro também não gostou, sabia? E eu vou dizer para vocês, ela tinha razão, viu? Porque quando você vai ler a sinopse, você percebe que fazia muito mais sentido chamar O Terceiro Pecado. Segundo o livro, Memória da Televisão Brasileira, um dos motivos para a novela não ter dado certo foi o fato de eles terem mudado a trama, em vez de se passar lá nos anos de 1920, ser uma trama atual, contemporânea. Era impossível acreditar naquela fábula sobre a morte sendo contada nos dias atuais, nos dias contemporâneos. Apesar que a gente acabou acreditando nessa questão da morte, na novela Quanto Mais Vida Melhor, né? Apesar de que em Quanto Mais Vida Melhor era uma comédia, né? E aqui não era o caso. Um resumo bem resumido da sinopse da novela é o seguinte. A morte, a morte, sabe aquela morte? Manda o emissário dela aqui na Terra, é o Adriano, que é o emissário dela, feito pelo Felipe Camargo. Ela vem para levar a doce Isabel embora, ou seja, vai matar a pobre da Isabel, né? A Isabel era feita pela Isabela Garcia. Mas como o emissário se apaixonou pela vítima que ele veio para buscar, ele propôs para a morte, para não levar ela, por favor, vamos levar a irmã dela, uma irmã malvada. A morte não concordou e falou o seguinte. Vai ser ela sim, mas vamos dar uma chance. Ela só vai morrer depois do terceiro pecado. Oh, por isso que a primeira versão chamava o terceiro pecado. Bem, e essa é a trama, é o ponto de partida, de chegada, de conflitos pelo meio da novela. Mas infelizmente essa trama não deu certo, esse remake não aconteceu. E é por isso que o Sexo dos Anjos está em nono lugar com o pior novela dos anos 80. Vamos agora para a oitava colocada, a oitava pior novela dos anos 80. Estou falando da novela de Quina para a Lua, uma novela de Alcides Nogueira, que usou o argumento escrito pelo Benedito Rui Barbosa. Essa informação eu desconhecia. A novela passou entre os anos de 1985 e 86 na TV Globo, no horário das 18 horas, com 164 capítulos. Nem vocês acreditam que a sinopse da novela é boa. Olha só, o cara joga na loto, ganha. Loto significa mais ou menos hoje em dia como se fosse ganhar na Mega Sena. Ele ganha, só que antes dele receber o dinheiro, ele morre. A família só fica sabendo que ele ganhou na loto depois que ele já foi enterrado. E pasmem, descobrem que ele foi enterrado com o bilhete da loteria no bolso. Aí eles vão lá no cemitério, abrem o caixão para ver se está lá. O que acontece? O homem está pelado, está sem roupa. Alguém tirou a roupa do homem com o bilhete premiado. E aí vira uma caça ao bilhete premiado durante a novela. Inclusive o próprio morto aparece tipo fantasma, tentando ajudar a família a encontrar o tal do bilhete. Alguém pegou o bilhete do finado. Quem será? É a pergunta que não quer calar. E vira a saga da novela, né? Como eu falei, a sinopse é boa, a premissa é ótima. Só que a execução não aconteceu. De repente se um dia fizer um remake dessa novela, dá para consertar os erros. Porque realmente a premissa é interessante. E sabendo que o argumento é do Benedito Rui Barbosa, a gente fica mais surpreso ainda que não parece uma novela estilo Benedito Rui Barbosa, né? O Alcides Nogueira, que escreveu a novela, inclusive era a primeira novela que ele estava escrevendo, ele mesmo não gostou do resultado. Inclusive o Alcides Nogueira diz bem assim, Porque afinal de contas o argumento, a base da novela era do Benedito Rui Barbosa, então ele não sentia aquilo como sendo dele mesmo, né? Então acabou ficando uma coisa capenga. E ainda tinha o Agravante, que era a primeira novela dele, ele não tinha os ganchos, né? A experiência para poder contornar a diversidade da novela. Por isso que eu acho que de repente um remake dessa novela talvez funcione. Naturalmente, De Quina para a Lua nunca foi reprisada, né? Também puderam. Vamos agora para a sétima colocada. Estou falando de Sol de Verão, de Manuel Carlos, que passou entre os anos de 82 e 83 na TV Globo às 20 horas e teve 137 capítulos. Essa é aquela novela que ficou mais conhecida, na verdade, por conta de que o ator, que era um dos protagonistas da novela, morreu no decorrer da trama. Eu estou falando do Jardel Filho, que fazia o Heitor. O curioso é que, apesar da novela ser do Maneco, não tem um Helena. Só por essa informação, já a novela fica bem inusitada, né? Essa novela tinha três protagonistas. Além do Heitor, feito pelo Jardel Filho, ainda tinha a Raquel, feita pela Irene Havashi, e o Abel, feito pelo Tony Ramos. Esse Abel era um surdo-muto. Sobre a morte do Jardel Filho, vale lembrar que ele morreu de ataque cardíaco fulminante. No dia 19 de fevereiro de 1983. O Jardel Filho era muito amigo do Manuel Carlos, inclusive tinha ajudado o Maneco na sinopse dessa novela. Então o Maneco ficou arrasado e não tinha condições emocionais de continuar escrevendo a novela. Então a Globo convocou o Lauro César Muniz com a missão de encerrar a novela em três semanas. Então fazer um desfecho ali para acabar logo a novela. O problema é que a próxima novela não estava pronta ainda, que era Louco Amor. E por isso a Globo precisou fazer um compacto, colocar um compacto da novela O Casarão, de 1976, que inclusive também era do Lauro César Muniz. Esse compacto de O Casarão durou apenas 18 capítulos, se derrubou a audiência da Globo, e a Globo apressou o máximo que pôde para estrear o quanto antes Louco Amor, e foi o que aconteceu. Naturalmente, a novela nunca foi reprisada. Vamos agora para a sexta pior novela dos anos 80. Estou falando da novela Olho por Olho, de José Louzeiro e Wilson Aguiar Filho. Ela passou entre os anos de 88 e 89 na TV Manchete, no horário das 21h30, e teve 117 capítulos. Essa é uma novela esquecida da TV Manchete. Para você ter uma ideia, a antecessora dela tinha sido Carmen, a novela mais quente da TV. E a sucessora foi Cananga do Japão. Duas novelas de sucesso da Manchete, mas entre as duas tinha Olho por Olho, que foi um fiasco. Talvez tenha sido por causa do fracasso, que essa novela teve apenas 117 capítulos. Não? O que vocês acham? Eu li a sinopse e vi que a novela é sobre uma vingança. Ela se passa em Goiás e também no Rio de Janeiro. Vendo a sinopse, parecia ser boa, mas não chegou lá. Não aconteceu. Essa novela tinha alguns atores que fizeram muito sucesso na Globo. Estou falando de Flávio Galvão, Mário Gomes e Giorgia Gomid. Inclusive, o Mário Gomes e a Giorgia fizeram muito sucesso na novela Vereda Tropical. Só para lembrar, não confunda essa novela Olho por Olho com a novela Olho no Olho, que o Antônio Calmon escreveu para a TV Globo em 1993. Incomum, só que as duas novelas foram fracassos, né? Mas as histórias não têm nada a ver uma com a outra, viu? Somente os nomes que são parecidos. Naturalmente, Olho por Olho nunca foi reprisada. Óbvio. Vamos agora para a quinta colocada. Estou falando da novela Sabor de Mel. O autor é Jorge Andrade. Essa novela passou em 1983 na TV Bandeirantes. Atual Band. Às 20 horas e teve apenas 95 capítulos. Sabor de Mel estreou na Band quando a Globo estava passando o Casarão, aquele compacto, por conta da morte do Jordel Filho. Aí a Band teve a ideia, a Bandeirantes, né? Na época. Teve a ideia do seguinte. Vamos estrear nossa novela, colocar no horário das 8. Porque enquanto a Globo está passando um compacto, novela antiga, nós vamos colocar uma novela inédita no horário. Inclusive, ela fez até uma publicidade, um marketing, dizendo que a novela das 8 tinha mudado de canal. Venham para cá. Mas o sucesso de uma novela não é baseado em marketing, né? A história tem que ser boa. Por isso que no começo até funcionou, os primeiros capítulos, o pessoal foi lá ver como é que era. Mas viu, não gostou e foi saindo. Tanto que a novela estava programada para ter 120 capítulos, que já não é muito, mas ainda foi reduzido para menos ainda. Ficou com 95. Então você vê como é que o BO foi grande, com sabor de mel. A novela teve tantos problemas que até o autor da novela saiu da novela. Acredita? Quem teve a incumbência de concluir a novela foi o tal de Jaime Camargo. E olha que a novela tinha a direção do Roberto Talma, que tinha acabado de vir da Globo, trazendo um monte de atores da Globo também. Mas mesmo assim, não surtiu efeito. A sinopse é bem estranha. A Laura, a protagonista, eu imagino que seja a protagonista, ela faz uma charada e promete dar 20 milhões para quem decifrar essa charada. O público preferiu não decifrar o enigma e abandonar a novela. A trama começou com 18 pontos de audiência e terminou com Míseros 1,4. Que derrocado, hein? Eu não vou ler para vocês aqui qual que era a charada que ela tinha proposto, porque é muito longa. Para efeito de curiosidade, a resposta do enigma, da charada, era O Pecado. E pasmem, gente. Sabor de Mel teve uma reprise, acredita? Mesmo sendo esse fracasso, a Band é corajosa, né? A reprise aconteceu no ano de 1989. Passou às 4 e meia da tarde. Bem, gente. A nossa lista aqui só vai piorando, né? Porque conforme a gente vai se aproximando da primeira colocada, as novelas vão cada vez ficando piores. Vamos conhecer agora a quarta colocada. Estou falando de Dulcinea Vai à Guerra, uma novela de Sérgio Jokman e, a partir do capítulo 41, do Jorge Andrade. Bem, se já mudou de autor, você percebe que a coisa desandou, né? A novela passou entre os anos de 80 e 81, às 19 horas, na TV Bandeirantes, atual Band, e teve apenas 89 capítulos. Talvez pelo tamanho do fracasso, 89 não foi nem tão apenas, né? Foi até demais. E o fracasso foi retumbante. A Dulcinea, título da novela, era feita pela Darcy Gonçalves, e era uma personagem que vinha da novela Cavalo de Aço. Olha só, uma personagem que veio de outra novela. E, curiosamente, Cavalo de Aço era de Ivani Ribeiro. E por que a Dulcinea Vai à Guerra não é da Ivani Ribeiro? Simples. A Band queria muito que a Ivani Ribeiro fizesse essa novela, Dulcinea Vai à Guerra, por conta que a Dulcinea fez muito sucesso na novela Cavalo Amarelo. Só que a Ivani Ribeiro não topou, não gostou da ideia, e saiu da Band, inclusive. Mas como a Bandeirantes, na época, era muito teimosa, arrumou outros autores para escrever uma novela com personagens de uma novela da Ivani Ribeiro. Pode coisa dessa? Tinha tudo para dar errado, e deu. Inclusive, essa novela não usou só a Dulcinea, lá da novela Cavalo Amarelo. Ela também usou outros personagens. Você pensou? Vários personagens da Ivani Ribeiro sendo escrito por outro autor? Complicado, né? Não precisava nem falar, mas Dulcinea Vai à Guerra nunca foi reprisada. Chegamos agora ao pódio das três piores novelas dos anos 80. Momentos de tensão. Vamos conhecer a terceira colocada agora. E a terceira colocada é Antônio Maria, de Geraldo Vietre. Passou em 1985 na TV Manchete. Ela passou às 18h30 e teve um total de 126 capítulos. É a história do português Antônio Maria que veio tentar a sorte no Brasil. Essa novela é um remake da original que passou em 1968 na TV Tupi. Foi um mega sucesso na Tupi. É uma novela que, assim como Nino Italianinho e Beto Rockefeller, são novelas lá dos anos 60 que marcaram época que são um divisor de água na nossa teledramaturgia. Essa novela foi uma produção conjunta entre a Manchete e a TV portuguesa RTP. Vocês não vão acreditar, mas a Manchete teve coragem de reprisar Antônio Maria. Ela reprisou a tarde em uma faixa que se chamava Romance da Tarde. Essa reprise aconteceu entre os anos 86 e 87. A Manchete era corajosa, hein? Ou então estava sem opção para colocar na grade, né? Precisou colocar uma reprise de um fracasso? Vamos conhecer agora a segunda pior novela dos anos 80. Estou falando de Selva de Pedra. Você que acompanha o canal Oliga há mais tempo, com certeza sabia que essa novela ia estar na lista das piores dos anos 80, né? Mas, enfim, Selva de Pedra é uma novela de Jeanette Clare, mas esse remake que a gente está se referindo foi escrito, ou melhor, foi adaptado pela Regina Braga e Elói Araújo. Ela passou em 1986 na TV Globo às 20 horas e teve 155 capítulos. A sensação é que teve uns 500, de tão ruim que a novela foi. Como todos já devem saber, Selva de Pedra é um remake da versão de 1972 feito pela própria Globo. Só teve uma diferencinha entre as duas. A de 72 foi um mega sucesso. Chegou ao ponto de dar até 100 pontos de audiências em alguns capítulos. Eu não assisti a novela original a de 1972, mas esse remake de 86 eu assisti em 2019, 2020 quando passou no canal Viva. Gente, eu posso falar com propriedade porque eu assisti todos os capítulos. É horrível. A minha experiência foi traumática. Me comprometi comigo mesmo de ver a novela até o final, mas foi praticamente como castigo. Porque um capítulo era pior que o outro e a coisa só ia desandando. Gente, a história é horrível, as tramas não são críveis e chatas, chatas, chatas. Eu não vou falar muito sobre Selva de Pedra porque eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre a novela, tudo que eu não gostei nesse vídeo aqui. Vou deixar ele aqui para você dar uma confiante depois. Eu falo horrores da novela, mas eu preciso fazer uma meia culpa sobre esse vídeo que eu estou indicando para vocês verem sobre Selva de Pedra. porque em algum momento do vídeo eu falo assim que aquelas fitas daquela novela deviam ser queimadas de tão ruim que a novela era. É claro que eu falei em tom de ironia, mas teve pessoas que não entendeu a ironia e achou que eu queria realmente que aquelas fitas fossem queimadas. Eu jamais ia defender que fossem queimadas qualquer tipo de arquivo da nossa dramaturgia ou do nosso cinema porque eu acho que isso funciona como a nossa história para deixar para a posteridade. E o engraçado é que essa novela já tinha uma fama de ter sido boa. mas eu fui assistir porque o dono do mundo também tinha essa fama de não ter sido uma novela boa. E quando eu assisti ela no Viva eu não achei tão ruim. Não é uma obra-prima mas também não achei tão ruim assim. Mas Selva de Pedra é muito muito pior do que eu imaginava. Olha, é difícil encontrar novela tão ruim quanto Selva de Pedra. Claro que como o gosto é muito pessoal de repente você adorou a novela e tudo que eu estou falando aqui você está ficando horrorizado. Mas como eu sempre digo e vou dizer mais uma vez gosto é igual o nariz cada um tem o seu e é para ser respeitado. Tá bom? Como eu já citei antes Selva de Pedra de 86 teve uma reprise no canal Viva entre os anos de 2019 e 2020 para o azar da novela. Porque aí eu fui assistir e hoje tem essa opinião sobre ela. Se ela tivesse ficado quietinha lá na prateleira da Globo a gente podia até ficar iludido achando que a novela tinha sido injustiçada. Mas como passaram ela de novo a gente pôde confirmar que a novela é ruim mesmo. Vamos conhecer agora a primeira colocada. Um primeiro lugar que ninguém gostaria de estar, né? Pior dos anos 80 a pior novela dos anos 80 é um lugar que não é desejado por nenhum autor por nenhuma novela. Mas alguma novela teria que estar nesse lugar, né? E a novela que ficou com o primeiro lugar de pior novela dos anos 80 é O Amor é Nosso de Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho e Walter Negrão a partir do capítulo 80. Percebeu, né? Mudou de autor no meio da trama a coisa desandou muito, né? A novela passou em 1981 na TV Globo às 19 horas e teve 155 capítulos. Essa novela teve tantos problemas é uma novela tão complicada que existe um boato na internet que a Globo apagou as fitas e eu acredito que isso é boato eu não acredito que isso seja verdade. O Amor é Nosso é uma das produções mais problemáticas da história da TV Globo. A novela acabou sendo um fracasso retumbante em uma época que a Globo reinava absoluto. reza a lenda que a TV Globo tenha apagado as fitas dessa novela e que sobraram apenas algumas chamadas e a abertura da novela. Mas eu não acredito eu acho que isso é boato de internet eu não acredito que a Globo tenha feito um negócio desse. Segundo críticos da época diziam que a novela não passava de um emaralhado de um monte de personagens confusos que confundiam ainda mais o telespectador e é claro o afugentava. Como eu já disse o Walter Negrão assumiu a novela a partir do capítulo 80 tentando salvar o que dava e pouca coisa ele conseguiu fazer. Estava tudo meio que consumado ele só levou a trama até o final porque já não tinha mais o que ser salvo. Ele até tentou gente mas não deu certo. O Arthur da Távola um crítico de televisão dos anos 80 escreveu numa coluna dele no jornal O Globo jornal impresso O Globo olha só que é o jornal O Globo da TV Globo imagina bem e ele escreveu numa crítica sobre a novela olha o que ele escreveu Muito difícil fazer um balanço crítico de O Amor é Nosso Diante de tantas alterações impossível analisar a obra ou não obra A novela acabou distorcida diferente desossada embora de certa forma divertida mas morrerá sem deixar saudades Não precisaria nem dizer mas vou falar Essa novela gente nunca foi reprisada acredita? que absurdo que absurdo um pingo de sensatez pelo menos né podiam ter feito isso com selva de pedra também deixar guardadinho lá quietinho bem gente esse foi nosso top 10 de piores novelas dos anos 80 se você gostou já vai dar aquele joinha feliz e contente se você não concordou com a minha opinião coloca o seu top 10 aí embaixo viu gente se você é novo aqui no canal o link nós temos duas sugestões de vídeo para você dar uma olhadinha aqui ok gente e por hoje é só um abraço valeu e até mais tchau 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 tchau